Passo a vida a sonhar Passo tempo a voar Tento saber quanto vale o teu amor Gosto de curtir aqui Quando estás ao pé de mim Olha, sabes que o meu amor és tu O meu amor és tu O meu amor és tu Podes-me ver com birra e pensar-se que não quero Mas dois dias sem te ver, para mim é um desespero A nossa química é um mistério Contigo até já dança e o boleto Quando estás comigo sinto-me demais Pareces ter efeitos sobrenaturais Fazes-me sentir relax e be-ai Mas quando pasas tudo isto pano cai Quero curtir o melhor Quero estar, sentir voar Tento saber quanto vale o teu amor Passo horas a curtir Eu não quero é desistir Olha, sabes que o meu amor és tu O meu amor és tu Argumentos contra argumentos Aquelas horas que não tiveste comigo Mas sei que o mais provável Tens-me vazado um par de chifres Não te leve a ver-te outra vez na boca daquele bitch Sou paranoico, sou possessivo Além de me ofender esse nítio Difícil imaginar-te a rolar no teu street Que a tua alegria contamina as outras comigas Estás a pito sem amor apenas porque sonríos O meu amor é pouco O meu amor és tu 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 Obrigado.